Obrigado. Ok. Yeah, we can start. O que é? Find the cofactor of all the elements. Miner of 1 is equal to M11. That is, Vanda, Vanda, Zow Rora Zow Colum Dora, 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 Zow Rora Zow Cora. Zow Manor Oil Dora Determined Value. Tata, Vanda Koda Chira? Dora.. Ok, so M1, 1, 2, 2, 1 That is 1 to 2, 1, that is 2 minus 4, that is minus 2. Right. Therefore, co-factor of 1 is equal to minus 1 to the power 1 plus 1 into M1 checking. Cofactor of formula hala. menos 1 para I cross A into Mij right that is minus 1 para 1 1 plus 1 into Mij minus 2 that is minus 1 minus 4 1 minus 4 that is minus 3 hello this is co-factor back ok ok similarly you can evaluate the determinant if you want to see the column you can see the elements the co-factor for example evaluate 1 2 3 minus 1 1 2 minus 3 2 1 right so now you can see the row so 1 into 1 first row right first row one into 1 right right 1 into 1 1 into 1 into 1 plus 1 2 Multiplied by Minus 1 Para 1 1 2 Right Into A A A A A 2 Minus 3 1 Plus 3 Mane A 1 3 A 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 into 1 minus 4 Minus 1 the power 1 plus 2 Minus 2 into Minus 1 Plus 6 Plus 3 into Minus 2 Plus 3 That is minus 3 5 Minus 5 Into 2 Minus 10 3 A color Plus 3 Minus 3 This is the value A technical check in the bar You can know what is going to be done Covetronator Process 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 Variation technique 1 2 3 Minus 1 Minus 1 1 3 2 Minus 1 1 Detonant 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 1 e 2, então vamos falar 1 e 2 e 2 e e 1 e e 2 e 1 e e 2 e 1 e e 2 e 2 e 3 e e 1 e e 1 e e e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 1 e 1 e 1 E aí o 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 a identificar de jacuãs diria rog que me jacuãs diria columbia de identificar ela determinar por exemplo, 1, 2, 3, minus 1, 2, minus 1, 3, sorry, 1, 2, 3. EtaqC1, EtaqC1, EtaqC2, EtaqC3, since C1 equivalent to C3, hence, the value of the determinate is 0. Ok Ok, guys I have a first year class now So we will join another class Ok I will discuss with Sanji Take care, bye bye Any doubts? No, sir Ok Sir, I have a doubt Yes, yes Sir, sir I will give you an example 999999999 Determinants Sir, there is a number of determinants Sir, I will give you 9 to the power of 9 Sir, I will give you 9 to the power of 9 Sir, I will give you 9 to the power of 9 So, what do we need to change? What do we need to change? No No Sir, I will give you 9 to the power of 9 To the power of 9 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 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 5 4 5 5 6 8 9 9 9 10 10